Música Aprendi a resolver na cama Toda vez que brigo com meu bem É a solução pra quem se ama Lá no quebra-cama fica tudo bem É no quebra-cama, é no quebra-cama Para ser feliz e acender a chama É no quebra-cama, é no quebra-cama É fazendo amor com muito amor e quebrando a cama É fazendo amor com muito amor e quebrando a cama Quando a gente chega em casa à tarde É bom estar sempre preparado E também com aquela vontade E nunca dizer que está cansado Se a casa ela olha pro relógio Ou até pro pau de macarrão É ciúme, é amor, amigo Lá no quebra-cama é a solução É no quebra-cama, é no quebra-cama Para ser feliz e acender a chama É no quebra-cama, é no quebra-cama É fazendo amor com muito amor e quebrando a cama É fazendo amor com muito amor e quebrando a cama